E aí, gente? Buenas noches! Tudo bem com vocês ou não? Sejam bem-vindos. Vamos para mais uma live. E alguém muito especial nessa live. Cadê você, Alice Fuzileira? Coloca aí. Ei, Marechal, fala doideira, fala pesida. Lorena Chaves, fala aí, aô, Lorena Chaves. Gabriel Duran, o turma está chegando aí. Buenas noches! Vamos para mais uma live. Alice Fuzileira chegando, brava, dos Estados Unidos. Fala, Marechal. E aí, gente? Chamando a Alice. Aê! Tudo bem ou não? Estamos vencendo todas as batalhas, né? Ah, então. Então está tudo bem. Está vencendo. Se tivesse perdendo ainda, estava bem, né? Ainda estamos ganhando. Ainda estamos no time vencedor, né? Que é o time de Jesus Cristo. A gente não perde nunca. Ou aprende, né? Aprendi isso contigo, né? É isso aí. Gente, essa aqui é a Alice. Ela é Fuzileira Naval dos Estados Unidos. É brasileira, mineira. Conheci ela no F10K, não foi, Alice? Foi no pitch, né? Da rodada de negócios. Eu fiz todos os seus cursos, né? Eu fiz o F10K, eu fiz o Piorano. Fiz esse Piorano, tornei esse Piorano, PLD. Fui para o Beto de P umas três vezes. Todos. Acho que eu fui para o Brasil umas seis vezes no ano passado. Porque eu realmente queria entender quem é realmente o Pablo Marçal, a Carol Marçal e aprender mais sobre o meu país, né? Porque eu saí do Brasil, eu tinha 16 anos de idade, né, amiga? E foi... Eu sou testemunha de que o método funciona, que o método IP funciona. Ninguém é perfeito, né, Pablo? Nós todos temos as nossas desavenças, a gente se desaponta, né? Mas assim, no final do dia, a palavra sempre fala, né? Analise a árvore pelos seus frutos. E eu sou fruto disso. Hoje eu me vejo uma pessoa destravada, mas eu também consegui achar a minha própria identidade, né? Por muito tempo, quando você caminha muito com o mentor, você começa a falar igual a ele, né? E eu tive que fazer essa desconstrução para realmente entender quem era a Alice, né? E aí eu voltei para a minha própria essência de mulher, de maternidade, de ter entendido, né, o que realmente aconteceu comigo dentro do ano passado. Eu acho que... Desculpa te interromper. Eu acho que o seu vídeo está travando. Se você quiser trocar do Wi-Fi, às vezes, para o 5G aí ou 4G. Tá, eu vou tirar aqui rapidinho, tá? O seu está travando. Pode ir. Só me... A Alice está arrumando ali. Enquanto isso, coloque a bandeirinha do Brasil. Bora chegando. Bora tocar. Eu ia falar o terror na terra. Tem que mudar, né? Tocar a esperança no Brasil. Tá voltando. Deu certo aí? Melhorou agora? Deu certo. Agora melhorou. Vamos nessa. Duas coisas que eu quero deixar registradas, Alice. Primeiro, que eu te convidei para falar no evento de Goiânia. Acabou que no percurso eu não te vi. E você andou do outro lado da escadaria e você não falou. Foi uma pena. Eu fiz o convite e você acabou não falando. E a segunda coisa é que eu pedi para você participar do filme O Piorando. Depois eu fui descobrir no filme que você não participou. Eu não sei se foi por causa de... Você mostrou uma arma. Não sei o que é o motivo. De verdade, eu descobri depois. Então, eu mesmo chamei você para essas duas coisas, né? E deixo meu registro aqui. Alguém que eu respeito. Alguém que eu vi crescendo também, né? Emocionalmente, espiritualmente. Então, quero deixar esses dois registros. Quando eu te vi, eu fiquei louco. Eu falei, acabou o evento. Eu te vi do outro lado da onde sobe no palco. Eu falei, gente, Alice não falou. Então, foram duas coisas. Mas a gente está aqui. Eu estou me redimindo. A gente está aqui nessa live. Eu quero fazer perguntas para você. Quero que você faça para mim. Para a gente envolver aqui. As pessoas estão chegando. Quem está chegando, vamos apertar o aviãozinho aí. Vamos mandar aí. Eu vou mandar para 12 pessoas aqui. Vamos mandar para 12. 11, 12. Também mandei para 12. Número profético. Então, é isso. Mandei para 12. Você também manda. Ó, eu quero saber a primeira coisa. Você é uma pessoa que conhece o Evangelho. Tem conhecido a potência que é seu cérebro. Está no país que mais governa o mundo em relação à economia e tudo. Você acredita que você estando aí, vendo o movimento que está sendo criado aqui no Brasil. Você acredita que a gente consegue ser a nação mais próspera da Terra, igual os Estados Unidos? No 140%. Eu acredito que agora, enquanto nós estamos movimentando nessa área geopolítica, porque eu falo que a guerra é física, a guerra é real, mas ela também tem outros níveis, né? Principalmente eu que já passei por mais de 10 anos, né? No campo do corpo de fuzileiros navais. Essa é a quinta agência federal que eu sirvo. Na quarta administração presidencial. Então, de governo, eu entendo. Essa área eu tenho expertise, né? E eu falo que o Brasil hoje, né? Até mesmo nesse último vídeo do Messias, que ele postou, que eu achei estratégia. Até pus um tag seu ali. Onde ele faz a propaganda do Brasil. E ele fala que o Brasil tem áreas que a gente chama em inglês de untapped. An untapped territory, tá? A área de... É uma área... São áreas estratégicas de petróleo, de recursos naturais, de minério, de grafeno. Que o grafeno hoje é um mineral que ele é extremamente necessário na área de tecnologia. Então, hoje com essa guerra que nós vivenciamos no início da pandemia, né? Porque as pessoas falam, mas Alice, o Brasil nunca vai entrar em guerra. Que doideira. Porque nós temos uma falsa percepção de que a guerra é aquela guerra que o George W. Bush, que foi o presidente que eu servi na era da invasão do Iraque, é aquela guerra que você entra com bota, com fuzil, com equipamento de guerra, né? Essa guerra, ela existe. Mas existem outros âmbitos estratégicos. E eu falo pra você, Pabllo, que um futuro presidente, ele precisa ter no seu time pessoas que não somente têm um âmbito estratégico de como se proteger das guerras, mas também como gerar as suas guerras. Porque a melhor defesa é você atacar. A melhor defesa é o ataque. Um fuzileiro naval, a gente fala na fuzilaria naval, Você precisa destruir a vontade do seu inimigo de lutar contra você. E às vezes a gente se confunde como cristão, porque nós somos... Jesus, ele foi muito calmo, mas Jesus também... Ele não vai voltar na cruz, sabe? Ele vai voltar bem forte. Ele vai voltar em toda a sua glória. Então, preparar pra volta de Jesus é preparar pra guerra. Então, as pessoas estão até citando aqui a arte da guerra, né? O Brasil é um país que é o país mais rico da América do Sul. E quando você pensa no BRICS, né? Você conhece o BRICS, né? Que é Brasil, Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa. Que é Brasil, Rússia, Índia, China e América... E a África do Sul. Então, quando você vê o Messias fazer uma viagem estratégica, porque todos eles têm a inteligência, eles sabem, né? Eu trabalho no âmbito federal. Então, o acesso à informação que nós temos, Pabllo, ela é privilegiada. Então, muitas coisas eu não posso falar aqui. Mas nós já sabemos. Então, você, como um pré-candidato, né? Quando você ganhar, né? Se for da vontade de Deus, óbvio. Você vai ter uma inteligência. Você vai ter uma estratégia, um time, onde eles vão te dar tudo o que você precisa de inteligência, de informação, para você fazer a melhor decisão. Então, quando você vê o Messias viajando para poder conversar com o Vladimir lá, sendo que ele já sabe que já tem uma opção de invasão, você vê que essa reunião lá é absolutamente estratégica. Por quê? Porque o BRICS, a aliança geopolítica que gera no Brasil e esses outros países que agora estão virando potências bélicas, é extremamente necessária. Então, hoje em dia, quando você vê um âmbito nacional e internacional geopolítico de guerra, você tem que parar de pensar que a guerra, ela é simplesmente... O governo federal americano fazer isso. Por quê? Porque a gente consegue criar proxy wars, que são guerras... Por exemplo, essa semana, se você acompanhou o Biden, né? Semana passada, eles aprovaram um pacote de mais de 33 bilhões de dólares. Então, o âmbito bélico do Military Industrial Complex, é o complexo militar e industrial, é extremamente lucrativo. Então, se o Brasil não tem uma estratégia de defesa, onde ele não somente está protegido, onde os seus militares estão treinados, onde os seus policiais estão treinados, mas não somente uma estratégia de um brasileiro... E são poucos, Pablo. Eu convido pessoas aqui nessa live que passaram e são brasileiros e serviram na guerra a se posicionarem. Por quê? Não adianta nada. Você pode falar que você conhece de guerra, mas enquanto você não pisa na guerra, é totalmente diferente, sabe? Então, assim, nós precisamos de pessoas que conhecem e têm esses relacionamentos. Quando eu estava na guerra, como intérprete, eu tinha os meus relacionamentos. Eu conseguia salvar vidas, remover vidas, lugar, mudar as pessoas dos locais. Por quê? Porque eu construí o relacionamento com... A gente chama de... A gente pergunta uma coisa nisso. A gente pergunta uma coisa. Está travando ainda, Pablo? Está um pouquinho. Está travando. Eu tive que atender uma ligação aqui do Dado. O que eu quero saber de você? Me fala uma única coisa que tem que mudar na mente do brasileiro. O pessoal que está escrevendo Messias 2022, sejam bem-vindos. É o último ano de governo dele. Lembra sempre desse nome e número 22. O capitão, ele trabalhou... Fez o melhor possível que ele conseguiu. Parabéns ao presidente Bolsonaro. Parabéns. Obrigado por tudo que você tem feito. E tem o pessoal que está vindo aqui lembrando que é o último ano dele de governo. Enquanto isso, coloca todo mundo na bandeirinha do Brasil. Coloca aí a bandeirinha do Brasil. E põe uma hashtag depois desse momento, desse ato cívico de liberdade. Coloca uma hashtag. A hashtag é Chega Desses Dois. Tá? Chega Desses Dois. Nem tenta que você já sabe o número. É o seguinte. Me fala o que você acha que tem que ter. Você que é uma mulher forte. Você passa uma força muito grande. Você passa uma força na sua fala. Você é uma brasileira, é uma heroína. E o Brasil precisa de você, viu, Alice? Com a força, com a expertise que você tem. Você tem uma expertise que a gente não tem hoje, pela experiência de guerra, né? Que a gente não tem aqui no nosso país. Achei interessante o que você falou sobre ataque. Então, a gente não pode ser um país que arruma confusão com ninguém. Mas a gente tem que ser potente, né? Aí eu quero saber de você. O que você acha que tem que mudar? Se você tivesse uma tacada pra falar com as pessoas, com o Brasil. Você fala assim, ó. Isso aqui eu ajudaria a mudar na cabeça do brasileiro. A mentalidade bélica de que... Sabe o que aconteceu, Pablo? Eu acho que você é uma pessoa que é extremamente estratégica pra isso. Que é o destravar da mente. A mudança de mentalidade. Que nós falamos no militarismo e na Bíblia de metanoia, né? Nós precisamos de uma metanoia. Por quê? Porque nós fomos condicionados na era do Getúlio Vargas, amigo. A pensar que os militares, eles são opressores. Que os militares, eles estão aí pra poder fazer um golpe de Estado. Um kudetá e uma lei marcial. E aí eles vão enforçar, blá, blá, blá. Mentira, gente. Isso é o maior sofisma satânico que existe. O militar, gente, principalmente no âmbito internacional americano, como eu, a gente é treinado, a gente é condicionado pra defender a tua liberdade de expressão. Pra defender o teu direito de se aglomerar em âmbito público. Então, a gente precisa mudar essa tacada. É você fazer o povo brasileiro entender nós, né? Ajudarmos o brasileiro entender que na era do Getúlio Vargas, os militares ficaram com uma reputação péssima. Porque eram os militares contra o comunismo. Mas hoje, o âmbito militar, ele é totalmente diferente do âmbito do comunismo. O comunismo na era de Getúlio Vargas, ele era totalmente diferente do comunismo que a gente vive hoje, na época, na era de Xi Jinping, que é o presidente ditador da China, que eu chamo de dragão vermelho. Que eu também tenho que tomar muito cuidado no que eu falo na live. Eu preciso ser estratégica. Mas o brasileiro precisa mudar essa imagem de que o militar é o opressor. O militar, ele garante a tua liberdade. O militar é o seu policial internacionalmente. Inclusive, vou fazer um evento no domingo, com 400 homens da Força Nacional em todas as esferas, policiais federais, delegados, alto comando das Forças Armadas. Inclusive, o brigadeiro Atila Maia vai estar com a gente. Coronéis, majores, capitães de todas as esferas da Segurança Pública Nacional. A gente vai ter um evento, a gente vai levantar uma frente de Segurança Nacional. E a gente tem um objetivo, restaurar a identidade masculina. Uau! Eu até gostaria de te pedir, que eu sei que você é entendida profundamente, mas o Brasil não está preparado para essa discussão no nível que você está discutindo. Não está. Então, não vamos entrar nessa seara. Porque, enfim, pode ativar assuntos que não precisam ser tratados publicamente. Depois nós vamos trocar uma ideia. A gente conversa depois. Então, o que acontece? Alguém falou ali, uns 300 do Marçal. Não é. Um projeto que se chama 300 Gs. Eu vou levantar 300 batalhantes. O G é o nome de Gideão. É a batalhazinha, não é a batalha de 3 Gs. Porque, Pablo, a mulher, Pablo, a mulher não quer estar na guerra, sabe? Eu não quero deixar a minha filha em casa para poder defender meu país, sabe? Eu quero ser a esposa doce, suave, linda, que está cuidando da minha casa e do meu marido. Só que o lugar mais perigoso, Pablo, para uma mulher nos Estados Unidos não é no campo de batalha. O lugar mais perigoso para uma mulher nos Estados Unidos é dentro de casa, sabe? Então, assim, o âmbito da desconstrução familiar, onde os homens não estão capacitados, os homens estão enfraquecidos por qualquer motivo que seja, ele gera mulheres extraordinárias. Eu nem falo mulheres viris porque eu quebrei a minha virilidade dentro de todo o treinamento que você e o seu time passou. Me ajudou muito a reacessar a minha feminilidade, a minha maternidade. O meu propósito como... Porque a Eva veio para ser esposa. Então, assim, nós precisamos acionar isso, mas quando Deus, quando os homens não assumem o propósito que eles têm, ele levanta mulheres extraordinárias. Então, nós não podemos tirar o mérito das 20 milhões de mulheres que estão no Brasil agora, neste momento, liderando as suas casas, acordando quatro horas da manhã, pegando dois, três ônibus para poder trabalhar na faxina ou como diarista na CLT e voltando para casa estressada, sabe? Porque a gente não tem essa estrutura familiar, porque as nossas famílias estão quebradas. Isso não é somente no Brasil. Isso também é um âmbito internacional. Não tem coisa melhor do que eu ter um tempo, Pavo, para cuidar da minha filha. Não tem coisa melhor do que eu ter um tempo para parar o que eu estou fazendo aqui, para cuidar do meu vôzinho. Meu vô está internado no Brasil agora. Ele é mineiro? Hã? Ele é mineiro? Meu vô é mineiro. Como é que ele chama? Ele chama Eli. Eli, melhoras para você, guerreiro. Alguém pediu para comentar aí dos 300 dias? O que é 300 dias? A gente percebeu, acabei de ver uma notícia, que 57 mil crianças foram registradas sem paternidade no Brasil, de janeiro a abril. 57 mil. E eu já vim falando há um tempo que o problema do país é a paternidade. Com certeza. Eu não sei o que está acontecendo aí, mas o Instagram não está conseguindo entregar a live. Uau. Eu não sei o que é. Mas aí, Alice, vamos para o bate-bola agora. Você faz pergunta para mim e a gente dá a resposta sucinta e vamos enriquecendo o debate. Você faz pergunta agora e depois eu faço pergunta para você. Vamos lá. Beleza. No âmbito de nomeações, isso vai acontecer em era de candidatura ou em era pós-eleição? Em quem você tem em mente? De novo, o senhor está travando. Não sei se você voltou para o Wi-Fi. Não, está travando. Está travando. Meu Deus. Eu não sei se a gente tiver um filtro, alguma coisa. Tem que tirar o filtro? Posso tirar. Tirar o filtro. Que estranho que a minha internet está melhor que essa. Quando você estava no Wi-Fi, estava bom. Deixa eu voltar para o Wi-Fi, então. Só um minuto. Vê aí. Alguém falou que acha que é a internet dos Estados Unidos que está acontecendo isso. Alguém acabou de falar assim, se o problema do Brasil fosse que filhos sem registro? Não, eu estou falando o seguinte. Eu estou falando que isso é um pequeno reflexo daquilo que não é só não ter o registro, é o pai não ser presente, o pai não sinal, o pai não sentar à mesa. O pai, ele não dá instrução para os filhos. Eu faço questão. Eu acho que nesse processo eleitoral, eu vou sofrer bastante. Vou sofrer como pessoa. Sabe por quê? Tem oito anos que eu almoço em casa todos os dias. E é raríssimo os casos. É raríssimo os casos em que eu almoço fora de casa. Pode ser almoço com qualquer política, qualquer cara. Eu almoço em casa primeiro e depois eu... Alguém está falando aí que foi difícil achar a live. Acho que a gente está tomando um atrasozinho aí. O que acontece? Acontece uma coisa bem simples. Se a gente recuperar a identidade masculina, a identidade feminina, a identidade familiar, o Brasil volta a estabelecer sua base. Depois disso a gente faz o quê? A gente for um país para produzir. Isso. E eu tenho uma pergunta para você. Alice, o que é aquela coisa? Assim, vamos de forma dinâmica, você me perguntando, eu te perguntando, porque eu acho que enriquece mais a live. Sim, sim. De forma dinâmica. O que é que você falou que tratou sua virilidade? Você demonstra muita força, né? O que é que você fez, principalmente ali, aquela coisa que você fez que mexeu com a sua... Você deixou essa virilidade lá? Eu percebi que quando você sai do âmbito de poder, quando você tem autoridade para dar uma ordem de vida ou de morte para alguém, você acaba esquecendo que você é só criatura, né? Não tem como uma tomada questionar a eletricidade. Então, eu tive que, primeiramente, acessar quem realmente eu era, na minha essência. E depois eu tive que entender o que era realmente a maternidade, né? Porque eu escolhi a minha filha. Eu não escolhi o divórcio. Eu não escolhi a violência doméstica. Eu não escolhi uma família quebrada. E não somente isso, eu tive que restaurar a minha doçura. Porque uma mulher, uma mãe solo, Pablo, ela tem que estar sempre armada. Porque ela tem que proteger a sua casa, né? Você perde tudo. Até a pessoa que vai te ajudar a tirar o lixo na quarta-feira. E isso é desgastante. Nenhuma mulher quer ser uma mãe solo. Mas nós também precisamos de homens que... Porque agora, gente, eu elevei o meu nível de consciência, sabe? Então, assim, eu já sou uma pessoa extremamente posicionada. Eu sei o que eu quero. Eu sou muito bem educada. Eu sou muito bem... Mas eu também precisei aprender a ser uma pessoa mais dependente. Então, se essa dependência, ela veio através da minha espiritualidade. De entender que não é sobre a minha vontade. Mas sim entender que é uma deficiência. Mas que isso também não me define, não me exclui de ser uma mulher com capacidades extraordinárias. Por quê? Porque a noiva, ela é feminina, sabe? A noiva, ela é feminina. Então, a gente tem que ter um balanço, né? Então, a noiva não precisa ser cuidada. Então, eu percebi que... Igual, por exemplo, quando um homem vinha pra poder me ajudar em qualquer maneira. Mesmo que... Porque eu entrei num processo onde eu falei eu vou me reservar agora. Eu preciso me reservar. Porque você acaba atraindo o perfil. Mas também, por que que o homem abusa? Por que que o homem bate? Por que que o homem quer esmagar a mulher, né? Então, assim, eu precisei sair daquela plataforma de... Meu Deus, agora eu vou ser muito poderosa pra falar assim... Eu sou dependente de o que eu fui chamada. De onde eu vim. Da minha essência. Então, eu tive que caminhar com a mulher. Eu olhava pra Carol e eu falava assim... Gente, ela vai me detestar. E eu vou detestar ela. Tipo, foi a primeira coisa que eu falei pra Carol quando eu conheci ela no Método IP. Foi... Carol, eu achei que você ia me detestar. E ela... Mas eu detesto alguém? Aí eu comecei a ver a doçura dela. Eu comecei a ver como ela... Deixa eu só te interromper. Sejam bem-vindos os haters novos que estão chegando. Já tem, né? Sejam bem-vindos, tá? Vocês são amados. Não deixem de comentar. Não deixem de fazer um print aí. E me marcar, falar lá o que você pensa. O seu comentário é muito importante. Você precisa realmente expor isso. Você precisa se posicionar. E deixar aí bem claro pro mundo inteiro. O que você não concorda. Preciso da sua ajuda, tá? Alice, vamos lá. Vamos, sem delonga, vamos... Se não, porque você parece uma pregadora mesmo. Daquela assembleiana. Pai, você não pára. Eu sou assembleiana. Então, se você me perdoa, eu vou te interromper aí. Eu amo os meus fatores. Eu já sei que quando você pega a palavra, você tem presença de comando. Você é brabíssima nisso. E ninguém te segura. Algumas vezes eu vou fazer a intervenção. Só a vez de fazer a pergunta agora. Vamos lá. O que hombridade significa pra você? Eu já respondesse. Eu fiquei sem responder aquela outra que você perguntou sobre a nomeação. Eu já respondo agora sobre hombridade. Já respondo hombridade. Hombridade é quando você olha pra uma pessoa e ela é correta. Ela é leal. Ela é aquele tipo de pessoa que quando ela fala, você pode... Você não precisa te assinar num papel. Aquela pessoa, ela pode ter até traça querendo concluir, mas a pessoa é firme no seu fundamento. Então, é uma palavra fundamental que a gente tem que ter nas relações humanas. Na outra pergunta, você fez sobre os ministérios. Você vai ser decidido depois da eleição ou agora? Os ministérios bases, que compõem ali, pelo menos cinco de base, eles precisam ter os nomes ensaiados agora. Mas a 100% dos ministérios não dá pra escolher agora, justamente porque esse não é o foco. A gente quer ter um grande time e tudo, mas a gente, nas conexões e nas pessoas que vão chegando durante o processo eleitoral, se a gente falar, vamos sair daqui já com essas cabeças, a gente pode abrir mão de ter alguém mais competente, alguém mais poderoso. E agora a minha pergunta pra você. O que é que a mulher que decide, de forma sucinta, o que é que a mulher que decide ser mãe solo, criar seu filho sozinha, o que ela precisa fazer pra não gastar tanta energia dela? Evitar todas as críticas. Porque eu acho que a insegurança é o que é a mulher. Porque a gente tá sempre sendo interrompida. Eu sempre tenho que diminuir um pouco pra não intimidar. Então, assim, é difícil, é desafiador. Então, assim, eu sempre preciso entender que Deus me desenvolveu em uma capacidade extraordinária, mas eu também preciso saber pra que eu fui chamada, né? Então, assim, a maternidade é uma das minhas principais missões e é a missão mais desafiadora que tem. Porque agora ela tá chegando num momento que ela quer fazer o que ela quer. Ela não quer usar a minha roupa. Ela não quer. Ela quer levantar o horário que ela quer. E não somente isso, eu ainda tenho que lidar com um ex-marido que é extremamente perigoso e antagonista à minha maternidade. Ele não respeita. Então, eu acho que a gente precisa dessa restauração onde os homens não se sentem intimidados por nós, mulheres, mas a gente também não intimida os homens, né? Então, essa é a minha principal dificuldade como mãe solo. Porque a área financeira eu já domino, já sou dona da minha própria casa, já tenho a minha aposentadoria na Fuslaria Naval, já tenho a minha estabilidade, né? Que não existe. A estabilidade, ela é zero. Ela pode ser quebrada em qualquer guerra, qualquer invasão. Todo mundo tava tranquilinho ali na Ucrânia, na Cústia. Não existe mais uma oligarca que tinha na Ucrânia. Não existe mais a Ucrânia, gente. Não é o Afeganistão. A Ucrânia não é o Iêmen. A Ucrânia não é a África. A Ucrânia é um país europeu superdesenvolvido. Então, pra você ter uma ideia de pensar que o Brasil... A Ucrânia, salvo engano, é o maior país da Europa, né? A Ucrânia é... Eles têm... A capacitação de exportação e importação de petróleo é extremamente nítida naquela região. Tanto é que agora os Estados Unidos estão buscando mais abastecimento na América do Sul. E qualquer... Gente, eu não vou entrar nesse mérito. Me liga depois da live pra gente conversar, Paulo. Eu conversei com dois chefes... Manda sua pergunta agora. Quem que segura a Alice Fuzileira, moça? Vai lá. Manda a sua agora. Qual que é a sua estratégia de candidatura internacionalmente? Como que você vai conseguir convencer a galera dos Estados Unidos que você é o candidato ideal? Inclusive eu. O pré-candidato, né? Ah, é. Nos Estados Unidos tem um ponto... Estou aprendendo os termos ainda. Nos Estados Unidos tem 1.7 milhão de brasileiros. E eu vou passar uma semana aí. Vou dar uma rodada no planeta Terra. Vou em lugares que alguns falaram pra mim. Não compense aí porque tem pouco voto. Mas eu vou, mesmo tendo pouco, eu vou pra entender a comunidade brasileira. Porque o brasileiro, quando ele tá no exterior, é o Brasil no exterior. E eu vou encontrar com eles pra incentivar eles a importar coisas do Brasil. Eu vou não só ir fazer proselitismo, né? Ah, vamos prometer. Não vou fazer isso. Sim. Eu vou fazer o seguinte. Vocês querem fechar um pacto com a nação? Não venham pra outros países pra trabalhar pros outros. Vocês vão ser lembrados nesse tempo, nessa geração, como judeus, né? Vamos pegar uma coisa muito boa de judeu. O judeu vai pra um país e não trabalha pra ninguém. O máximo que você vê um judeu trabalhando é quando ele chega numa semana, em três semanas, ele já pegou os códigos e já vazou. Sim. Alguém tá rindo ali de mim. O Pablo falou mil vezes que jamais ia se rebaixar a presidente. Então, tive que pagar a minha língua. Vou ter que assumir essa bucha. Ainda bem que Deus não se importa com a nossa reputação, né? Ele não tá nem aí pra nós. Se ele se importasse com a reputação de Maria, ele não teria engravidado ela. É, eu também não importo com a minha própria reputação. Então, não importa agora com obedecer o que tá no meu coração. Então, o que acontece? Eu vou fazer um rolê, né? No planeta e vou fazer um pacto. Eu quero que o brasileiro governe não só dentro do Brasil, mas também fora. Nós precisamos. Eu fiz um desenho ali. Alguém falou pra mim. Não dá pra ir no Japão. Põe aí que eu vou no Japão. Quero saber o que os japoneses vão fazer. O que a gente pode ir lá do Japão, né? Importar de lá, que no meu caso daqui é exportar. Por exemplo, 1.7 milhões de americanos, de brasileiros que estão nos Estados Unidos, eles podem muito bem importar coisas que no Brasil, quando chega nos Estados Unidos, é ouro. Por exemplo, uma coisa que importar do Brasil para os Estados Unidos na construção civil são móveis planejados. Sim. Tem uma empresa que eu conheço que exportou um bi ano passado. E é sem fim, porque os Estados Unidos não param de construir. E o povo americano ama. O povo americano ama mobílio, porque a nossa moeda é fraca, né? Em relação a deles, eles compram isso de larga escala. Então, eu tô dando um exemplo. A gente vai criar airhouses em todos os países, onde tiver concentração de brasileiros que querem fazer isso. E respondendo a pessoa que falou sobre o rebaixamento, eu acho que é aquilo que eu mais temia e me sobreveio. Então, vai dar uma tretinha. Alguém tá falando aí que eu tô iludido. O outro fala assim, você acha que vai ser presidente? Eu não acho, tenho certeza. Então, na hora que começar a campanha eleitoral mesmo, você vai ver. Você já vai me ver num lugar aí que você não vai entender, tá? Alguém falou, você disse que nunca se rebaixaria e agora é pré-candidato. Você não tem palavra. Eu disse que eu não tinha vontade e que não faria por mim mesmo. Estou fazendo o que estou fazendo, não por mim mesmo. Um dia vocês vão saber todos os detalhes e vai dar tudo certo pra vocês, tá? Quem tá contra, só se levante. Quem tá a favor, milite. E quem não tá em um dos dois lados, eu prometi não falar essa frase, mas vai cuidar da sua vida. Vai cuidar do Brasil, tá? Me fala uma coisa, dona Alice. Você tem projeto de voltar pro Brasil? Se for por um milagre chamado de Deus mesmo. Porque é bem desafiador pra eu. Porque agora eu estou estruturada, né? Agora, arde muito no meu coração. Não tem um dia que não queima pra mim colocar o Brasil como potência bélica. Eu acho que Deus mandou uma comedora de pão de queijo de Minas Gerais pra ir pra guerra do Iraque, assim, lá no meio do nada, sabe? No Palácio do Saddam Hussein. E toda a minha experiência de governo, sabe? Eu sou o underdog aqui, sabe? Eu já fui muito rejeitada, já fui muito discriminada. Muitas pessoas já tentaram me matar. Então, assim, eu lembro que eu perguntei isso pra você no Método IP. Eu falei, Pablo, mas por que que eu tenho que ser a única sobrevivente? E você falou pra mim, assim, porque você tem que contar a história. E naquele dia eu decidi que eu ia escrever meu livro. E agora esse livro vai chamar Alice no País das Guerras, em vez de ser Alice no País das Maravilhas. Que massa, mano. E independente do tanto de gente que tá metendo, sabe? Você não tem noção do tanto de mensagem que eu recebi hoje de... Mas eu acredito que você vai fazer live com ele. Muita gente, Pablo. Muito estressada. Eu falei assim, não é sobre o Pablo, não é sobre mim, sabe? Mas eu queria muito que você escrevesse... Acho que é prefácio, como é que chama? Tem, combinado. E agora você tá fazendo um comprometimento público, tem? Não quero mais essas desculpas aí de que, ah, não te vi. A culpa foi sua, né? A culpa foi sua de não se posicionar. Você é uma boa combatente nos Estados Unidos, mas na hora de ficar no palco você ficou sumida. Eu não te vi. Então não foi desculpa minha, não. Eu já tô te dando uma... A lógica da qual eu não te amei, né? Eu te convidei pra vir. Eu aceito a sua retratação, Pablo. E eu te agradeço pela sua humildade. Eu acho que a gente... Nós precisamos ser mais humildes. Eu precisei tratar a minha arrogância, porque eu tinha o poder de remover batalhões e falar sai daqui e vai pra ali, e eu não precisava da satisfação. E hoje eu percebi que a guerra não discrimina, a violência não discrimina e a doença não discrimina. Eu vi isso hoje de manhã quando o meu vôzinho tava internado e eu com a minha irmã petista, nós duas, independente da minha posição cristocêntrica conservadora, e a minha irmã totalmente petista. A gente não se preocupou com o partido, a gente se preocupou com a vida. O que tá acontecendo? Antes da gente ser qualquer nome, qualquer rótula, a gente é brasileiro, né? A gente, antes de ser todas essas coisas, a gente é irmão, a gente é imar-seminhaço. Eu tenho recebido tantas críticas de gente falando assim, mas como que você vai dialogar com o Luiz? Ele é isso e isso? Eu falei, cara, você tem que entender que se a gente não tiver diálogo, esse país vai afundar. Esse país vai ficar sendo promovido pelo medo. Agora é sua vez de fazer pergunta, vamos lá. Como que você vai garantir a segurança da Carol? Eu percebi ali no meu... Você sabe que eu acabei de fazer a segurança do Oscars, né? Eu sou chefe de segurança deles. E eu fiquei extremamente estressada em Goiânia, naquele sistema ali. Eu sei que o Júlio é espetacular, mas qual vai ser a estratégia? Eu sei que aqui nos Estados Unidos, quando você se candidata, você tem a assessoria do serviço secreto. Isso existe no Brasil? E como que você vai fazer pra assegurar a segurança da sua esposa e da sua família? Aqui em casa, eu moro num condomínio bem seguro, um dos mais seguros e mais luxuosos do país. Só que você sai que na porta da minha casa tem uma guarita. Tem segurança aqui. Acho que das casas todas, deve ter três ou quatro com segurança na porta, no condomínio inteiro. Eu tenho um nível de segurança igual o de governador, mas não é coisa política não, já faz tempo. Então, meus carros estão rastreados, meus celulares, tudo. Por exemplo, se eu tiver algum toque de emergência, em menos de 30 segundos, o helicóptero já começa a seguir meu carro, ou eu, ou a Carol, ou os meninos. Tudo aqui, baseado aqui, né? Agora, o Brasil é um lugar bem mais seguro que os Estados Unidos. Eu não sei se você sabe disso, em relação à política. Ontem eu estive com um deputado, que ele é capitão, e ele abriu meus olhos e falou assim, cara, preocupa com o que vão fazer com você depois da política, que no Brasil o povo gosta de destruir reputação e tudo. Mas, enfim, eu vou guardar todos eles, né? A gente tem segurança particular. Eu não queria que fosse assim, eu queria que fosse igual na Europa, que o político pode ir de trem, né? Para os lugares que ele quiser ir. Mas, assim, também não vou contar todos os esquemas de segurança. Não, não. É bem fechado, né? Uma guerra que, aqui, a única coisa que eu não posso falhar, enquanto homem, é a proteção da minha esposa e dos meus filhos. E, antes de um mês de política, já era muito bem. Já era muito bem guardado. E eu espero que, nesses próximos anos, a gente diminuir essa taxa de homicídios, essa insegurança, né? A gente consiga criar um sistema anticrime poderoso aí para o país voltar a ter paz, né? Que o governalismo cresça para as pessoas governarem, deixarem vidas criminosas e deixar esse lifestyle disso, né? Então, eu estou muito animado com isso. Eu quero te pedir, Alice, para você fazer suas considerações finais, que eu tenho que ir para um evento agora no LDR. Espero que todos vocês entrem para assistir. Eu vou lançar hoje um movimento, que são os Leões da República. É o que... Alguém falou, queremos uma segurança aqui nessa? Quero ver o que tem. Bora ver o que tem. Eu acho que para ter uma segurança desse jeito, você tem que arrumar muita energia, né? Eu, pelo contrário, eu não quero ter uma segurança dessa e eu também não quero que você tenha. Eu quero que o país tenha paz. Porque se todo mundo tiver uma segurança dessa, é porque o cão está solto. Isso. Então, vai ter agora no canal do YouTube e vou abrir o Instagram de novo, tá? Vai ter a live agora. A Zila vai escrever o Pablo Henrique, está abrindo mão para o país. Nem precisa disso. É um país que não tem essa miséria para ser DG. Todo mundo, né? Os quase 400 mil alunos que a gente tem na internet, e os fãs e os haters, né? Tem gente que fala mal para caramba, porque não dá para dar atenção para todo mundo. Mas eu quero ver meu país prosperar. Eu quero ver meu povo. Eu quero ver os 100 milhões de brasileiros que não conseguem conseguir, que não estão conseguindo comprar comida por causa da inflação. A gente está perdendo a mão como país. Eu espero investir muita energia nessa nação para as famílias serem restauradas. E vai ser muito forte. Alice, suas considerações finais, a gente sai aqui que eu tenho que... Sim. Pabllo, eu queria te agradecer, sabe? Eu queria agradecer você, agradecer a Carol. Eu vou orar, sabe? Eu vou realmente pedir para Deus que ele possa te proteger, protegê-la, proteger todos os candidatos, e que nós vamos ter uma eleição tranquila, e que as pessoas tenham liberdade de se expressar da melhor maneira possível. Porque esse é o objetivo de qualquer militar. Eu assinei a minha vida em um contrato em um país estrangeiro, que hoje é o meu país também. Hoje eu tenho duas bandeiras, a americania brasileira. Eu oro para que a reputação do militar seja restaurada através do seu ministério, para que as pessoas possam pensar da maneira correta, que o sistema de defesa dentro da sua casa, mas também internacionalmente, é extremamente necessário. E isso só vem através da educação, da prosperidade, da identidade e da espiritualidade mesmo. Nessa conexão onde todos nós, independente do que nós pensamos, possamos querer o propósito do que é o melhor para a nossa nação. O Brasil é o país mais rico da América do Sul, o brasileiro é o povo mais lindo do mundo. Hoje, muitas pessoas mandaram mensagem para mim, para me ajudar. Inclusive, a Aninha, que é uma das minhas melhores amigas, a Ana do La Casa, a gente se conectou, ela me ajudou muito, eu queria agradecê-la. Eu queria agradecer a Helena, a Karina, minha irmã, que está aqui na live assistindo, que também te acompanha, e que a gente possa largar toda a idolatria, porque a gente não pode colocar a responsabilidade no Pablo. A gente não pode colocar a responsabilidade no fuzil, a responsabilidade no policial, a responsabilidade no médico, a responsabilidade no professor. A gente tem que parar de terceirizar a responsabilidade, porque é uma coisa que os americanos têm. Nós temos a responsabilidade. E nós, aqui, no âmbito americano, que eu acho que é uma coisa que... O americano pode aprender com o brasileiro a ser mais solidário, mais tranquilo, mas também o brasileiro pode aprender com o americano que a responsabilidade de colocar o Brasil como potência mundial é nossa, porque nós somos... Alguém escreveu aí, Alice, falou assim, quem mora fora do Brasil não pode opinar que eles também votam lá dos Estados Unidos. Nós votamos. Pois é, o problema da ignorância e da intolerância, isso a gente vai... A gente não vai combater, a gente vai ensinar, porque combater a ignorância é num combate. Alice, quero agradecer. Só uma pergunta final, né? Qual seria um incentivo para alguém como eu, né? Que realmente... Assim, eu sei que o meu propósito ele queima no meu coração, mas o que você mais precisa de alguém como eu no Brasil? Como eu poderia ser de... How can I serve you, né? Como eu posso servir? Ó, você pode servir o seguinte, você que é uma brasileira que é governante nos Estados Unidos, você pode liderar esse movimento para levantar os nossos irmãos aí 1.7 milhões, 1.7 milhão de brasileiros. Porque a experiência que eu tive quando eu... Às vezes que eu fui aí é de sempre um brasileiro eu fazer negócios aí, né? Eu tenho empresa aí nos Estados Unidos, eu tenho investimentos aí nos Estados Unidos e eu ouvi sempre de um brasileiro alguém falar assim, toma cuidado com o brasileiro. Uau! Então, eu queria que você acabasse com isso no nosso meio aí dentro dos Estados Unidos. Porque nós somos irmãos, nós somos uma nação. E... Meu Deus! Você pode ser uma das pessoas, né? Que cresceu muito e prosperou muito. E você pode muito bem avançar nesse tempo. Você pode muito bem fazer com que os brasileiros se... se sirvam, né? Sim. Então, se você vier para o Brasil você vai servir muito, você vai ter uma grande experiência, principalmente de guerra, né? até para ensinar as pessoas que aqui é muito virtual esse assunto. Agora, o que você mais... o que eu mais vejo que você pode contribuir com o Brasil é de mudar a mentalidade dos brasileiros nos Estados Unidos. Para a gente governar também aí, para eles aprenderem a levar não só a cultura, mas a economia do país. acabar com esse negócio de que o brasileiro não tem unidade, né? Eu proponho para o Brasil não só a pacificação, mas a gente vai entrar num pacto, né? Um pacto da nação. Eu vi você falando aí quatro vezes. O Brasil é o país mais rico da América do Sul. Eu vou corrigir isso. O Brasil em commodity é o país mais rico do mundo em potência de energia, em potência água, minério, território, safra, coisa que os Estados Unidos não têm igual ao Brasil. Três safras é uma das poucas dádivas que Deus colocou na terra de alguém. A gente é uma potência. A gente tem 95% do nióbio mundial. A gente é um país um pouquinho diferente. Então, os códigos escondidos ali no hino nacional. É claro que se você for puxar a régua hoje, os Estados Unidos estão liderando, mas desde a época da antiga Roma, Grécia, e sempre uma nação vai assumindo a liderança e chegou a vez do Brasil. Nós vamos parar com essa síndrome de vira-lata e eu quero que todos vocês coloquem assim, a bandeira do Brasil, um coração pegando fogo e um arco-íris. Foi um sinal que aconteceu dentro do estádio de futebol. Foi uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Foi um sinal. Dois arco-íris, né? Foi dois arco-íris. Eu vi. Então, vocês que estão aqui na live tirando onda, um beijo para vocês. Ajudem aí a gente a divulgar o movimento destravar da nação. A gente vai começar a rodar o Brasil agora. Hoje eu estava fechando a agenda e fiquei até apavorado de ver aquilo. Vamos tocar o terror. É o nosso tempo. Chegou a nossa hora Brasil. Escreve assim, ó. É a hora do Brasil. É uma hora diferente. Alice, estamos juntos. Obrigado pelo carinho de sempre. Você tem meu respeito. Cuida do seu coração, amigo. Amém. Acima de tudo, protege o seu coração. E dá um beijo para a Carol e nessas crianças maravilhosas e que os homens possam ser restaurados e as mulheres extraordinárias continuem liderando mais a sua essência sem nada que seja distorcido. Beijo para todas as pessoas que estão aqui e é isso. Tirem print aí, ó. Tirem print. Vamos postar aqui no feed. Comentem aí eu e a Alice. A gente vai responder alguns de vocês lá no feed, mas primeiro põe nos stories. Estamos aí numa saga. eu vou fazer mil lives até outubro. Mil. E depois me liga, Pablo, que eu tenho algumas pessoas estratégicas, alguns chefes de gabinete que vão te apresentar aqui, tá? Do setor americano. Pegar alguns códigos de primeiro mundo, tá? Eu tenho um pessoal do Banco Mundial que está me conectando com o Barack Obama e aí quando eu te passar a agenda eu já quero... Eu sei que você tem algumas conexões pesadas aí. A gente vai se encontrar. Vou encontrar com o líder do Banco Mundial americano e com o Barack e com algumas pessoas aí. vai ser bem da hora. Tá bom? Fechou. Tamo junto. Deus te abençoe. Amém.